Trouxe o cara, vai ser apresentado quarta-feira, anunciou hoje, Juntibor. Bom jogador. Pra gente finalizar aqui, Alan Jones, a bomba, qual é o jogador do CRB que vem da Série A pra jogar o campeonato, o campeonato da Laguna já acabou pra ele, né? Que vai vir pra Série B da competição. Olha, Tony. Ô, Tony, não é uma... O Denis caiu, o Denis olhou tudo pra cima e o Denis caiu, caiu. A cadeira virou do Denis, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Surgiu uma informação, partindo lá da imprensa mineira, que o CRB teria interesse na contratação do atacante Dada Belmonte, de 26 anos, que ano passado disputou a Série A pelo Boa. E, em vários jogos, foi companheiro de ataque com o Pedro Raul, que está hoje no Vasco. Fez uma excelente Série A. Hoje, está no América Mineiro. Foi contratado no final do ano passado, comprado pelo América Mineiro junto ao Goiás. Foi uma negociação que envolveu aí cerca de 1 milhão e 700 mil reais. Ele tem contrato com o América Mineiro até 2025, mas não é titular na equipe hoje do técnico Wagner Mancini. Inclusive, o América Mineiro vai disputar a final do Mineiro com o Atlético Mineiro. O América eliminou o Cruzeiro. Então, é uma negociação, uma informação que surgiu lá, partindo da imprensa mineira. A gente está confirmando aí, ouvindo várias fontes. É um jogador que o CRB quer as características de velocidade, boa finalização. Aquele jogador que vai para o drible, que quebra a marcação. É um jogador ideal. O CRB conseguiu trazer o Dada Belmonte para a disputa da Série B. É um jogador de nível de Série A hoje. Inclusive, fez gol no ano passado na vitória do Goiás sobre o São Paulo no Morumbi. O gol foi dele, né? Do passo do Pedro Raul. É um jogador importante. Tem nível hoje tranquilamente na Série A. E se vir para o CRB, é um baita de um reforço. É uma grande contratação para o Clube de Regatas Brasil, já visando a Série B. Muito bem. 21 horas e 1 minuto só para a gente finalizar.